Música Patrícia, doutor Marcos Tcherniakovsky é o seu mais novo ginecologista. Olá, tudo bem doutor? Tudo bem Camila, prazer estar aqui com a Patrícia, poder atendê-la nessa parte ginecológica, que eu creio que seja o início de tudo, né? Passar no ginecologista é extremamente importante. Mas muito importante, aliás, pra quem tá assistindo a gente já aproveita pra dar essa dica, né? Pelo menos uma vez por ano é importante passar no ginecologista. Sem dúvida, é o que nós preconizamos em qualquer idade. A mulher a partir da sua primeira menstruação até a última menstruação, no mínimo uma vez por ano, estar frequentando o ginecologista. Agora, a Patrícia vai passar por uma mudança, doutor, porque o nosso quadro realmente transforma a vida das pessoas, vai transformar a vida da Patrícia. E nesse caso, ela vai fazer uma mudança radical, acredito que em tudo, né, Pati? Na alimentação, atividade física, qual a importância de passar num ginecologista nesse momento? Essa é uma excelente pergunta, mesmo porque quando pergunta pra uma mulher quem é realmente seu médico, existem pesquisas falando que 80% das mulheres falam que é o ginecologista. Porque como a Patrícia vai passar por transformações e tudo, isso mexe com o corpo dela e ninguém melhor do que o ginecologista pra saber inicialmente como tá tudo isso. E é extremamente importante ter realmente o acompanhamento do ginecologista, no mínimo uma vez por ano. Agora, também tem ali uma relação de muita confiança, né, entre o paciente, a paciente e o médico. Então, acho que essa primeira consulta também vem muito de encontro a isso, de você entender como que é a vida dela, a rotina dela, tudo isso faz parte, né? Sem dúvida, faz parte. A Patrícia tem 43 anos, então é uma fase que pode estar, inclusive, se transformando do ponto de vista de um climatério, indo pra uma menopausa. Então, são particularidades de cada pessoa que a gente tem que diferenciar e saber os exames adequados pra cada situação, pra cada mulher. E acompanhar tudo isso de perto. Olha, Patrícia, boa sorte. Você está em excelentes mãos mesmo nesse quadro. Todos os profissionais incríveis aqui, doutor Marcos entrando também pra somar muito nesse quadro. Boa sorte na sua primeira consulta, vou liberar vocês. Podem ir. Vamos lá, vamos lá, Patrícia. Te encontro no final. Por favor. Até mais. Consulta feita. Tudo certo, Patrícia? Tudo ótimo. Tranquilo. Perfeito. Que bom. Tudo certo, doutor? Foi tranquila a consulta? Foi ótimo, Patrícia. Uma pessoa, assim, bem vaidosa, se cuida. Que bom. Embora, desde 2021, ela não fazia a rotina dela. Ih, rolou um puxãozinho de orelha, hein, Patrícia? Bem de leve, foi de leve. Mas ela se cuida, ela se cuida no dia a dia dela e eu acho que como mensagem tem que ficar isso. Consulta anual com o seu ginecologista. Às vezes passa, às vezes esquece, mas não deixa passar. Anota aí no seu calendário todo ano porque é realmente muito importante. Agora, doutor, você pode citar alguns exames que você pediu para a Patrícia? Claro, sem dúvida. Eu colhi um Papa Nicolau, que é importante mesmo ela tendo retirado o útero, que isso depois a gente conversa, mas mesmo sobre isso foi colhido o Papa Nicolau. Então, exames radiológicos como ultrassom de mama, mamografia, ultrassom transvaginal ou endovaginal e ultrassom de tireoide são exames que o ginecologista tem que solicitar independente da idade daquela mulher. Muito bom. Agora, a gente vai aguardar esses exames, mas em breve, muito em breve, o doutor e a Patrícia estarão aí no estúdio também para falar muito mais sobre os probleminhas da Patrícia e outros, né, para alertar as pessoas em casa. Muito obrigada, doutor. Adorei estar aqui com você. Imagina, Camila. Quem agradece sou eu e boa sorte para a Patrícia aí nessa nova etapa. Patrícia, adorei também passar o dia com você. Obrigada, viu? Obrigada, amei. E é isso, gente, ficamos por aqui. Um beijo, tchau, tchau. Tá aí, que aula, doutor Marcos, que aula, meu Deus. É tão importante quando a gente entende que esse check-up é valioso, né, é necessário e precisa ter toda a orientação. Então, a saúde da mulher, ela tem ali lacunas, ela tem pedacinhos, mas que eu tenho certeza que com toda essa explicação do doutor que vocês viram agora, a orientação, então, como a Patrícia vai seguir, né, os exames que não podem faltar, que são fundamentais, a gente vai traçando o caminho certo, prevenindo e cuidando, né, de alguns probleminhas que podem aparecer no caminho. Então, parabéns, doutor, obrigada pela aula. Deixa eu deixar aqui um contato pra vocês. Quem quiser fazer agendamento, gente, tem um telefone fixo que é o 3825-4555, 3825-4555. Tem o WhatsApp também lá da Ginelife, que é a clínica do doutor Marcos, é o 99183-9903, 99183-9903. Tem um site também, endometriose.sampa.br e o arroba dele é arroba doutor abreviado ponto Marcos, vou soletrar pra vocês, t-c-h-e-r, arroba doutor ponto Marcos, t-c-h-e-r. Obrigada, doutor, parabéns, viu? Ele é da Ginelife. Oi Carol, oi pessoal, exames da Patrícia aqui em mãos, pelo que eu percebi aqui, um ou outro detalhe, que eu vou conversar com a Patrícia do ponto de vista ginecológico mesmo, mas dizer que a Patrícia está liberada pra fazer atividade física diária do ponto de vista ginecológico, ela está ótima. Então, um bom programa pra vocês, vejo vocês aí ao vivo. Tchau, tchau.